Esta é a Taurus PT-92 Spring da Cybergun, uma excelente opção de pistola Spring. Essa Taurus é confeccionada com slide totalmente de metal, um corpo em polímero, ela tem gravações conforme a pistola original, vejam o detalhe, Taurus, Forjas Taurus PT-92, ela vem com a ponta laranja conforme manda a legislação, ela tem uma trava de segurança que não permite que o gatilho seja disparado acidentalmente, você coloca para o file e aí destrava o gatilho. As travas no geral não são funcionais, são estéticas nesta pistola, e o funcionamento dela é Spring, que é um acionamento de mola através do slide, e ela está pronta para o disparo. Cada vez que se for disparar, você vai acionar e disparar. É uma bela de uma pistola, ela tem aqui um magazine para 12 BBS, ou seja, são 12 tiros para depois serem recarregados. Ela tem um FPS muito bacana para uma pistola Spring, que são 328 FPS com uma pipolinha 0.12, ou 256 FPS com 0.20. Excelente compra, uma excelente pistola para você que está começando no Airsoft, ou que quer dar aqueles tiros de vez em quando. Muito bacana, recomendo. Pistola Taurus PT-92 da Cybergun.